Pois é, pessoal, o Bolsonaro sancionou a Lei Mari Ferrer, que proíbe constranger vítima de violência sexual. Eu tenho várias dúvidas sobre isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por admirador de Bissujo, Rentai não conta por Nofap. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram do caso da Mari Ferrer, a gente falou sobre isso aqui. Que era uma garota muito bonita, que estava numa festa, coisa e tal. Em determinado momento ela foi para um quarto com um rapaz, com o André... Como é o nome do rapaz? Esse cara aqui, André Aranha. E aí as coisas divergem sobre o que aconteceu. Eles tiveram relação sexual, isso é fato, ninguém está negando isso. A questão é que o André disse que foi consensual, que ela foi para o quarto com ele de forma consensual. Ela depois alegou que estava bêbada ou que tinha sido drogada, alguma coisa assim. E que não se lembrava do que aconteceu e coisa e tal. E o que aconteceu nesse caso? Ficou o pessoal mais feminista que disse que se a mulher falou, é estupro. Acabou, não precisa de prova em contato, não precisa provar nada e coisa e tal. E eu falei em vários vídeos sobre isso aqui, sobre a importância de você ter o devido processo legal, de você ter a prova, ter direito de resposta, porque no final das contas, se uma pessoa puder alegar que foi estuprada e você tem que aceitar aquilo ali, é um absurdo isso, não faz sentido. Ah, é terrível para a mulher? Eu concordo, estupro é um crime terrível realmente. Agora, e aí? E se não for estupro? Enfim, o fato é o seguinte, né? No final, o tribunal decidiu que ele era inocente porque não havia indicação de que ela estivesse, de fato, embriagada e drogada. Havia uma série de evidências lá de que ela saiu dali andando normalmente, ela falou com as amigas, ela marcou não sei o que lá, ela saiu andando com um sapato alto em cima de pedra portuguesa, um pedação lá. Enfim, mostraram um monte de prova lá, não vou lembrar direito dos detalhes aqui, mas tinha um monte de evidência que mostrava que, na verdade, ela estava em plena capacidade mental ou, enfim, não tinha como saber que ela estava drogada e coisa e tal. E daí, houve toda aquela discussão, né? A pessoa falou, não, não importa, se ela falou que estuprou, tem que condenar o cara e coisa e tal. E eu falei, olha só, eu sou a primeira pessoa a achar que estuprado tem que ser condenado mesmo, é um absurdo isso. Agora, condenar o cara sem ter prova, sem ter evidência, é ao contrário. Com a outra parte tendo uma história tão frágil como essa, né? Em momento algum ela demonstrou estar realmente embriagada, ou drogada, ou fora de si. É uma coisa realmente complicada, né? Enfim, só que aí, o que aconteceu? Julgamento é julgamento, quem é advogado sabe como é que é. Na hora lá, na hora de argumentar, meu amigo, pode ser que você seja a vítima de um caso, você entrou, processou outra pessoa e coisa e tal, mas quando chegar lá na hora do julgamento, ninguém vai ter pena de você não. É todo mundo brigando um com o outro, o argumento tá ali. E é importante ter a possibilidade da defesa, da argumentação e coisa e tal, pra se chegar numa decisão no final das contas, né? E uma coisa que a Mari reclamou é que o advogado de defesa do André falou um monte de coisa sobre ela pra tentar desqualificar ela, como dizer que ela era uma pessoa promíscua e coisa e tal, e não sei o que lá. Enfim, falou um monte de coisa lá que ela se sentiu ofendida. Olha só, isso eu acho que é uma coisa... Meu amigo, justiça é isso daí. Na hora que você entrou na justiça contra alguém, vai ter lavação de roupa suja. Isso é verdade, é fato. Não espere que você vai entrar numa... Por mais que você tenha razão, não espere que você vai entrar numa ação contra outra pessoa e a outra pessoa vai ficar calada. Não, ela vai falar um monte de coisa. Enfim, advogado é isso daí mesmo. E aí me deixa muito preocupado duas coisas, essa lei Mari Ferrer que foi sancionada pelo Bolsonaro. Lembra? Essa lei foi aprovada pela Câmara. O Bolsonaro, ele sancionou ela provavelmente porque ele sabe que se ele não sancionasse, ele estaria comprando uma briga absurda e não ia ganhar nada. E no final das contas, eu vou falar pra vocês no final, a minha conclusão é que essa lei não vai servir pra nada. Mas enfim. Porque, pensa bem, duas coisas aqui. Primeira coisa, existe o direito à ampla defesa, que é justamente a pessoa poder argumentar qualquer coisa que ela queira durante um julgamento. Inclusive, algo que possa ser ofensivo à outra parte. Isso é importante pra você garantir que a justiça seja feita no final. Se uma parte, ela pode se sair por... Ah, não, você me acusou, você foi indelicado comigo. Pô, que coisa é essa, né? É por isso que, em tese, a audiência na justiça, ela é privada, só para as pessoas que estão ali, não é transmitida publicamente. No caso dela, até vazou o julgamento, porque foi na época da pandemia, então foi tudo via Zoom, não sei o que lá, ficou tudo gravado. Mas, no final das contas, é uma coisa que acontece ali na sala de julgamento e o pessoal fala mesmo, vão falar um monte de coisa. E a outra dúvida que eu tenho é a seguinte. Uma vez que ela... Aqui tá dizendo, olha só aqui, proíbe constranger vítima de violência sexual. Mas, olha só, se o julgamento determinou, concluindo que ela não foi vítima de violência sexual, que o André, ele é inocente, então, ou seja, não se aplica a ela própria, é isso, nesse caso, foi ok o pessoal falar, então, as coisas pra ela, né? Porque, na verdade, não se aplica nesse caso. Enfim, essa lei é uma besteira. No final das contas, esse tipo de coisa aqui, é o tipo de coisa que não vai ajudar em nada, fizeram pra agradar o público, né? O pessoal que ficou aqui brigando, não, justiça por mar e fé, não sei o que lá, fizeram esse negócio aí pra agradar esse pessoal, mas, na verdade, meu amigo, isso aí não vai dar em nada, não vai fazer diferença nenhuma. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.